Fala família, onde eu tô? Na KM Motoshop E aí vou mostrar pra vocês aqui o que que eu vou mostrar na próxima semana Algumas novidades aí que chegaram aqui na KM E o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse capacete aqui que eu vou fazer um review essa semana Essa semana que vai chegar Que é esse Jive X21 Exatamente esse capacete aqui, eu tô apaixonado por ele Então podem aguardar o review completo desse capacete É um capacete escamoteável, tá aqui ó E vou mostrar pra vocês que é um mito que capacete escamoteável não é seguro Muita gente fica dizendo, ah não é seguro Eu vou mostrar pra vocês porque esse capacete aqui tem dupla homologação, tem reforço É um capacete leve e excelente Vocês vão acompanhar isso durante a semana Com essas novidades da KM Flagra aqui Tô com o Diógenes, que é meu inscrito E aí você tá, você chegou aqui e exigiu o que? Desconto de inscrito Conseguiu? Você veio aqui pra comprar, não teve desconto Agora você bateu aqui na mesa Tá levando o quadro Eu tenho dúvida entre um dos dois vídeos aqui Poxa, eu vou... Inclusive eu vou fazer uma matéria com... Esse é o X21? É, o X21 Vou fazer uma matéria com review essa semana Espetacular esse capacete, cara Muito leve O Jive é Jive, né cara? Inclusive eu tenho um LS2 Deixa de utilizar Eu tô comprando outro aqui Porque é muito bonito E o Fled veste bem também E vai ser meu capacete do dia a dia agora E esse você vai usar dia a dia? Mas dá pra viajar também, né? Eu vou fechar a letra como já tá Pô, não faça isso Tex, eu adoro tanto a Tex Esse capacete é bom, cara Mas é que tá velho, né? Já tem uns sete anos comigo Joga com o cartão Caramba, sete anos? Já, sete anos Caramba, é uma Diógenes E Diógenes tem a moto que eu sou apaixonado Tá lá fora, né? É uma... Qual é? Qual é? A Vestron Vestron 650 Só mais a XT, né? É a XT É a XT? É a XT Eita, aleluia Chega a me freio toda Pô, Diógenes, legal E o desconto ficou legal? Ficou bastante Vai levar o pinlock ainda Ficou satisfeito? Eu também, muito satisfeito Então, galera Só pra vocês entenderem Desconto pra inscritos Chega aqui Fala que é inscrito Tem desconto mesmo Desconto e brinde Olha aqui o relógio Da semana passada que eu ganhei Ah, legal, velho E é real, tá? Aqui, quando você Não só quando você vem aqui comprar Mas quando você compra pela internet Quando você entra em contato Você é do Brasil inteiro Você tem desconto E tem facilidade de pagamento Porque é inscrito do canal Tá bom? Valeu, meu velho Outra coisa, ó Haha, jaqueta da Racetech Que vocês já viram no vídeo Que eu lancei essa semana Essa jaqueta aqui Tem modelo feminino e masculino Tô usando todo dia essa jaqueta, tá? Beijão pro pessoal da Racetech Ah, finalmente Chegou aqui O Dart Da Norisk Também vou levar Pra fazer review Pra vocês Muita gente pedindo Olha que cor linda Esse titânio aqui E a galera Me pedindo Loucamente Lá no canal O review Desse capacete Tá aqui Chegou Vou levar hoje Pra poder Fazer o review Mostrar pra vocês Mostrar todos os detalhes Desse capacete, tá? E aí a gente tem Também Esse LS2 Olha que curiosidade, galera Olha que legal Esse capacete Com esse grafismo aqui Eu mostrei pra Santinha Ela achou super estranho Mas eu achei Muito estiloso Olha o efeito Desse capacete Que legal Enfim, pessoal Tem muita coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês Hoje eu não vou fazer Um vídeo específico Aqui da KM Mas eu vou mostrar Só um overview aqui Da loja Que eu sei que vocês gostam De ver a loja Vocês gostam de olhar tudo Aqui é inscrito meu Essa galera aqui Embora se apresentem aí Vocês que são meus amigos Você é presente aí, meu irmão Esse aqui é o grande Chico Sepúlveda Eu sou o Matheus mesmo Qual a sua moto, Matheus? Uma intruda 125 Linda Que eu comprei Por influência dele Linda, linda, linda A sua moto Tá arrumadinha E aqui quem é? E aí, Chico Alexandre Rala, Alexandre E aí, cara Esse dart aí Porra Eu tô testando aqui Pra ver se Você veio na intenção Não foi dele? O quê? Você veio na intenção dele, né? E aí, com o óculos Ficou legal? Rapaz O meu tamanho 56 Ele ficou muito apertado Pra meu óculos Você já botou o 58? Já Ele fica Trissamba Folgado É Mas também você tem O seu óculos tem essa O que tá pegando É essa parte amarela, né? Que é mais grossa, né? Isso É a curvatura dele Se ele fosse reto Acho que entrava melhor Tô pensando em pegar outro óculos aí Só por causa do capacete Mas é massa, né, cara? É lindão Então, pessoal Tá aí, ó E além dos Norris Que a gente tem aqui também Essa quantidade gigantesca Cadê? Ficou legal agora? Variedade não Cadê? Mostra aí É Tá incomodando atrás na orelha Ele sobe Ah, entendi Quando ele ir pra trás da orelha Ele sobe Acho que dá pra usar assim E aí você tem essa Quantidade gigantesca aqui Dos axes Também a gente tem aqui LS2 Norris Esse FF302 que eu amo Que eu tô, inclusive Usando Tá? O pessoal da Tanto da KM Quanto da BR Liberou Pra fazer os testes Em breve vocês vão ver já O meu O meu veredito Desse capacete O FF302 Eu sou apaixonado Por esse capacete LS2 Você tem um AGV aqui Esses maravilhosos AGV Enfim, pessoal Ah, tem outra coisa Que eu quero depois Fazer um teste Que é Dessas malas da GIV Eu sou louco Pela GIV, galera E essas malas da GIV Tem uma outra Mochila também O Motoka O André Tem uma dessa Eu vou até falar com ele Pra ele me passar Algumas informações Ele viajou Ele foi pra casa dos pais Com uma dessa É Muito boa Eu sou doido pela GIV, cara E aí Eu quero Eu quero mostrar Mais coisas GIV E tem essa mochila Também Que eu Tô doido Pra mostrar pra vocês Da X11 Essa mochila aqui É um porta-capacete Você bota o capacete aqui Tem uma proteçãozinha Que você bota o capacete Ele é muito útil Inclusive Vou mostrar Vou ver com carinho Até se eu posso Levar uma dessa hoje Pra fazer o teste Pra vocês É isso, galera Ah, camisas da M2 Ah, camisas da M2 Meu Deus do céu Camisas da M2 Massa, galera Oi Beijão pra galera da M2 Tá aqui, ó Olha que legal Essa aqui De Andalons Chopper Muito legal E aí Eu tô sempre usando As camisas da M2 Tá, pessoal É isso Então essas são Algumas das novidades Tô fazendo um overview Super rápido Pra vocês verem aqui O que tem Na KM E Essa semana Então vocês vão acompanhar O review Do Jive X21 Do Norisk Dart É E vou tentar também Essa X11 Essa mochila X11 Vamos ver se dá E eu quero saber de vocês O que vocês querem Tá Aqui a gente tem Jaqueta Alpine Stars Tem luva Tem capacete Deixa aqui a opinião de vocês Deixa aqui a sugestão Do próximo review O que vocês querem saber Qual o acessório Qual o EPI Que vocês querem Que eu faça review Tá Beijão pra vocês E Não esqueçam Se vocês quiserem Fazer compras Aqui na KM Eles enviam pro Brasil Inteiro Manda o WhatsApp Tá E inscrito meu Tem desconto Tem facilidade de pagamento Não esqueçam Aqui é Loja Parceira do canal É família Beijão pessoal Valeu Tchau 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 Obrigado.